E se você cavasse um buraco que atravessasse a Terra? O que seria necessário? Quanto tempo levaria para viajar para o outro lado da Terra? Com o fundo já conseguimos cavar? Este é, e sim, e isso é o que aconteceria se você cavasse um buraco que atravessasse a Terra. Quando criança, todos ouvimos os rumores de que cavar um túnel através da Terra nos levaria ao outro lado do mundo. Desculpe acabar com seus sonhos, mas não é bem assim que funciona. A maioria das pessoas acabaria no meio do oceano se tentasse cavar um buraco que atravessasse a Terra. Pode ser até que isso funcionasse em alguns lugares. Se você vivesse em Pequim, sairia na Argentina. E de Madrid, a rota iria direto para Nova Zelândia. Mas quão longe você conseguiria ir? Se você pudesse cavar um túnel atravessando a Terra, ele teria 12.742 quilômetros. E se você pulasse nele, levaria apenas 45 minutos para sair do outro lado da Terra. Claro, com toda essa emoção envolvida, talvez você se esquecesse de se agarrar a algo assim que chegasse ao outro lado. Isso te levaria de volta ao ponto exato de onde você saiu. Até hoje, a humanidade conseguiu cavar apenas 0,1% da superfície da Terra. Nos anos 1970 e 1980, os soviéticos tentaram perfurar o máximo possível na crosta terrestre. Eles conseguiram chegar a 12.262 metros, quando a temperatura de 300 graus Celsius derreteu os equipamentos. Mas com uma pá mágica, um traje super resistente ao calor e botas especiais para andar em rocha derretida, talvez você consiga ir mais longe. O núcleo da Terra é formado por quatro camadas. A camada exterior é chamada de crosta e tem uma profundidade de 50 quilômetros. Para cada quilômetro de profundidade, a temperatura aumenta 25 graus Celsius. Um ser humano comum sofreria hipertermia depois de 1,7 quilômetro. Mas já que você está muito bem equipado, seria possível cavar até o manto. Cavar através dessa camada seria um desafio especial, já que ela é responsável pelo volume de 80% do nosso planeta. E ela é totalmente composta por rocha líquida quente. Também conhecida como astenosfera, essa camada é responsável pelos movimentos das placas tectônicas. E ela é a razão para termos montanhas, vulcões e terremotos. Além de ser muito lenta, essa escavação de milhares de quilômetros de rocha derretida poderia acabar em uma movimentação de continentes ao longo do processo. Mais cedo ou mais tarde, você chegaria a uma camada mais fresquinha. Uma descrição irônica para o núcleo externo da Terra, que fica entre 4.000 e 5.000 graus Celsius. Não seria muito mais fácil atravessar essa camada, visto que ela é praticamente uma concha de ferro líquido. Mas tome cuidado para não causar muitos danos com a escavação. O núcleo externo é responsável pelo campo magnético do nosso planeta e nós não podemos viver sem ele. Por fim, você chegaria ao núcleo interno e é aqui que você talvez deva cogitar encerrar a viagem. Aqui em EC, nós não desistimos, mas nos preocupamos com seu bem-estar. Então acredite na gente, cavar através do núcleo da Terra não seria nada divertido. O núcleo interno da Terra é essencialmente uma grande bola quente de ferro e níquel sólidos. Ele é sólido, pois a pressão a 5.180 km abaixo da superfície da Terra é tão grande que impede o ferro de derreter. Por isso, para cada cavada que você desce, o ferro líquido do núcleo externo simplesmente ocuparia os espaços e se solidificaria. Para conseguir atravessar, você teria que trabalhar em uma velocidade humanamente impossível, mas isso não é um problema para nós. O desafio seria dominar essa escavação flutuante. Com uma quantidade de massa significante da Terra acima de você, contrapor a força da gravidade do resto do mundo, te deixaria completamente sem peso. Daí a escavação flutuante. Mas com o tempo ilimitado, tudo é possível. E de algum jeito, você conseguiu atravessar o núcleo. Sua jornada para fora do centro da Terra seria ainda mais difícil, pois a gravidade estaria te puxando para trás por todo o trajeto. Quando você finalmente brotasse do outro lado do mundo, se não fosse no meio de um oceano, o melhor seria se dar por satisfeito. O caminho de volta com certeza estaria fechado. Esse seria um caminho para viajar e seria o único mesmo. Por favor, não tente isso em casa. Se você quiser viajar ao redor do mundo, compre um cofrinho, guarde suas moedas e talvez um dia você chegue lá. Pode ser que você leve mais de 45 minutos, mas não deixe isso te impedir de sonhar. Continue curioso, fazendo perguntas e, claro, nós continuaremos cavando para encontrar as respostas para você nos próximos... E se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de E.C. todas as semanas. E se esqueça de se inscrever no nosso canal.